Beleza? Você apresenta ai sua tora do caralho Sou eu caramba Você me conhece? Eu conheço cara Então beleza cara, já me apresentei Tô zoando, sou o Jin Você é o Jin Hassan? É o Jin do sobrenatural É sim Sabia que eu demoro 8 horas pra renderizar um vídeo de 9 minutos E esse vídeo vai ficar gigante e vai demorar mais ou menos 2 dias Então é melhor a gente economizar na fala É verdade, desculpa Não tô zoando cara, aqui é parceria Tá, eu tô aqui com Mas você me perdoa? Eu tô aqui também com o Rodrigo Valeu Rodrigo Beleza pessoal Beleza Rodrigo É verdade É estranho né cara A gente não fala beleza pessoal, mas sempre fica no vácuo Acho que ninguém responde né cara Mas vocês tem que falar Então tá, tá bom É Imagina cara, o pessoal assistindo o vídeo Beleza pessoal Beleza Ué William Bonner da boa noite Ninguém fala boa noite com ele Quer dizer Não, não falo Não, não falo Tem gente que fala boa noite Eu já falei Bom, continuei né Ah tá, beleza Temos aqui com o Winx Que é o Mage Flames Do Crumb Mage Fala aí mano E aí pessoal Tudo bem Tudo bem Mas faltou isso Tá, ó É E o canal dos três vai entrar na descrição do vídeo, tá? Vocês acessem lá E é isso aí Bom, vamos explicar o jogo de hoje Vai ser uma corrida de RCXD Você é uma mistura de esconde-esconde com RCXD Como é que a gente vai fazer? Vai primeiro eu e o Jin encontra Eu e o Jin A pica voadora que sou eu E a tora gloriosa que é o Jin A gente vai se esconder Primeiro um vai matar o outro né Uma vez pra conseguir o RCXD Que é o carrinho né É Depois os dois Eu e ele vamos se esconder pelo cenário Qualquer lugar do cenário a gente se esconde Aí quando eu falar três Os dois soltam o carrinho Quem achar o outro e explodir primeiro ganha Entendeu? E aí assim Eu por exemplo O Jin ganhou de mim Aí eu saio Fico de espectador na próxima E quem entra vai ser o Sei lá Sei lá O Winx ou o Rodrigo A gente vai decidir ainda Vamos começar então Pode começar Jin Peraí Eu quero tirar o spy plane Como que faz? O que? Tirar o radar né Melhor Não precisa tirar Ah é Mas por mais que tu já tá com RCXD Já tirei Acho que eu já tirei Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Deixa eu mostrar na prática aqui Pra galera entender mais A teoria as vezes é complicada a gente entender Eu demorei Você demorou? Pra entender Ah tá É porque eu sou burro e explico mal Entendeu? Eu sou burro e entendo mal Olha um game mandando mensagem Oh my god Tô louco Quem foi cara? Um tal de Rodrigo Galvão Conhece? Não, nem sei cara Nunca ouvi Não? Não Tá Léo Eu vou em que time? No Black Ups A gente vai no? Spectre Aperta um time e depois você aperta a bolinha Eu apertei sua bola direto Vale dar spoiler onde vocês estão Ô Rodrigo, tu entrou no Black Ups seu cavalo Vai pro Spectre Eu entro no Black Ups cara Ah não é essa Ô Léo, por que você não faz pra outro? É porque eu sou burro É simplesmente por isso Pera aí Não, tô tendo espectro Mata Léo Estrela nas alguém? Eu bode matar Léo? Não, agora pode vai O Dinho me mata uma vez Mata aí Dinho Cadê você? Eu tô aqui no outro lado Não, um fica parado Um fica parado Opa Eu tô aqui no ônibus Tô aqui no ônibus Mata aí Vai tomar no seu cu Já consegui o Air City Agora também eu vou te matar na C4 Dinho Não, não faz isso não Tá, eu vou te matar no Tomahawk Pode ser Vai ser doloroso Vai ser doloroso Vai ser doloroso Léo Não pode não Ih Pô, peguei o Air City Galera, agora é só Tá, não se esconde, vai Ó Dinho, tu deu respawn Tá, vai foda Cê não quer saber na que deu respawn Ô, sai daqui ô caralho Não, vai, vai aceitar lá Eu vou pra trás Volta Léo Sai daqui ô buceta Tá bom Cara, eu tô no Spectre É um moço Free camera Fui, saiu Eu tô atrás da pica Pica, tô atrás de você Hum, mosquito Free camera Também, tô em terceira pessoa aqui Tô vendo Nossa Nossa, a Thora tá aparecendo no meu E a Thora Não é que ela me escondeu, você Você tá molhada Não, peraí Você tá molhada Mas é cuspida ou não é? Eu vou roubar um lugar onde os caras esconderam no meu vídeo E... acho que eu já sei, eu já vi esse vídeo Cala a boca, mas tu não vai me contar Ô Dinho, tu não viu meu vídeo não, né? Só pra... Fala que não Dinho Fala que não Dinho Ô Dinho, no 3 solta o 6 Dinho É um É dois É três Foi Que? É os outros A Thora, é os outros Porra, eu saí com atraso Porque eu tava no lugar muito ruim Ó aqui, cavaleiro de pau Cavaleiro de pau Cavaleiro de pau Cavaleiro de pau Aqui, 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 aqui Ó, 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 ó Nossa Ó esse Ah, não Eu fiquei zoando aqui, mano O Jim vai me pegar, velho Ó, a gente tirou o tempo do R6 Dinho Então ele não explode nunca Só quando a gente apertar o R1 mesmo Será que ele tá escondidinho? Dinho sem querer O A aperto é o R1, cara Aí você vai ser clássico Vai ser expulso do jogo. Alguém quer ver eu dar um salto muito louco? Saca, dá um ligue, dá um ligue. Entra ali naquele buraco, Léo. Calma aí, Léo. Volta pra trás, volta pra trás. Não, agora já era. Eu quero achar o Dinho, caralho. Não quero brincar. Não, 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 Léo. Vamos lá. Ah, posta. Léo do nada, velho. E o Dinho já tá aí. Eu tô no deserto aqui. Quem é? Sou eu. Escolha aí, Léo. Quem vai ser? Eu ou o Maid? O que você vai enfrentar? O Winx. Rodrigo. Oi. Tô no deserto, cara. Pronto, tô eu aqui. Dá roda, mano. Então, Odin, entra no espectador aí. Como que faz? Aperta o SART, aperta... Pronto. Deixa eu matar vocês. Me matei. Boa. Tá, agora já pegaram seus sticks, né? Vocês sacaram, né, galera, como é que é o jogo? Eu acho que até então ninguém tinha feito isso. Eu acho que foi bem criativo aí. Eu tive algumas ideias. Muita gente ajudou aí a contribuir pra... A gente precisou de quatro cabeças pra ter essa ideia, tá, pessoal? Não foi isso, pessoal, Léo, não. Ah, eu tava tendo prazeres lá, acho que não sei o que eu sou. Um mosquito. Um mosquito. Viu como o mosquito foi sexy? Mosquito. Ó, tá, réu. Nossa. Calma aí, calma aí. Só quando tu tiver pronto aí tu fala, hein? Já tá pronto. Ó, galera, e ó, e não adianta ficar escondendo em um lugarzinho que... Que é muito foda de o carrinho não matar com o poder de fogo, porque... É, Léo. Ah, não, ó, não vale, Léo. Não, não, vale sim, vale sim, cara. Ah, que eu não vou poder soltar de qualquer jeito. Ô, Léo. Ah, não, velho. O Léo ficou em um lugar difícil aquela hora. Não, não. Ô, Léo. Não, dá pra chover. Não, vai ser cozinhar em cima. Ó, no três, hein, ô, mate. Tá. Inks, quer dizer, vou te chamar de Inks, vou te chamar de Inks. Inks, Inks. Beleza. Um, dois, três, solta essa bagaça. Cavalinho de pó, 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 cavalinho de pó. Onde será que está esse meu amigo? Agora vamos achar. É o rali do deserto. Ih, eu vi os dois... Eu achei que tinha aí. Eu também. Ah, eu tô... Quem que tá acompanhando minha tela aí? Ai, ô, caralho. Isso vai ficar travado, hein. Achei o outro carrinho de novo. Eu vou explodir teu carrinho aí, cara. Vaza aqui, ô. Dá empato. Foge, Léo. Entra no buraco ali. Entra no buraco. Ó, vou fazer um cavalinho de pó, tipo o Air Extreme Show. Vem cá, dá um liga, dá um liga. Vem cá, chega mais. Era o teu carrinho, ou, buceta? Ah, não, eu perdi meu carrinho. Ele explodiu, eu bati na pedra. Já era, já era. Ou ele tem mais direito. Ele explodiu? Como que ele explodiu? Porque eu esqueci de dar o turbo ali quando eu passava por fora do mapa. Tinha que dar um turbozinho aí, eu bati na pedra e explodiu. Tá, então. E agora? E agora eu vou ficar deitado. Agora é entre o Rodrigo. Tô brincando, eu vou sair correndo. Ah, eu vou explodir teu carrinho. É, você tá igual, Léo? Você tá nesse pet sinal, né? Eu vou no Black Ops, então. É, sei. Cadê você? Ah, eu já sei onde... Eu posso ir aí te matar, Léo? Eu sei onde você tá. Não, agora vamos se matar. Vem cá me matar. Sai aí, Meid. Você já teve a sua chance. É, Meid. Tem que sair. Aperta a change-in e vai pro... Sabe, né? Já, 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 já. Desculpa, cara. Desculpa, sério. Ô, Léo, tô aqui no lugar de onde você morreu. Errei. Aqui o Rodrigo. Onde é que ele tava, cara? Alguém me disse. É você, Léo. Mata aqui. Eu não sei onde é que tu é isso. Eu tô aqui, cara. Aqui, ó. Ah, aqui. Beleza, adiantou pra caralho. Tá tirando no caso, Léo. Não, na tua casa. Tá, tô indo. Aí mesmo. A Stan aí pra ajudar na parada. E ainda errei. Sou foda. Ah, eu não ganhei o seguinte dia. Eu tenho que me matar, buceta. Ah, é? Ah, é. Pode crer. Nossa. Cadê você, Léo? Tá, me matei. Aqui o Rodrigo. Ó, galera, o score não importa, tá? Só vai saindo e entrando a galera que perde aí. Aqui é Curitiba. Cadê você? Ah, que agora o... Aqui no meio do mapa. O Picasinho aí ganha duas partidas. É, mano. Uma foi cagada, né? Porque alguém aí explodiu o carrinho. Ó, pode ir, Léo, pode ir. Eu te ganhei, cara. Tava escondido muito bem. Eu tava nesse muito caminho. Léo, você também se esconde, né? Não, calma. Não, não vou agora. Só que eu vou me esconder pra ver. Eu tô bem atrás da pica, mas como é que eu faço pra... Descer na pica? Eu tô no lugar mais inútil que eu nem pode imaginar. Não, eu não tô mais. Não, você tá correto. Nossa, eu não acredito. Você tá do gol, seu demônio? Você tá do gol, seu demônio? Você tá do gol, seu demônio? Olha o outro, velho. Ih, 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 ih. Ah, ih. Vamos ver se essa porra não tá me olhando de novo, né? Eu tenho medinho, tenho medinho. Aí, acho que aí não dá pra explodir, não. Não, mas todo lugar dá pra explodir. A sensibilidade da explosão tá muito aumentada. Pronto, pronto. Pode ir, Léo. Já soltei. Não, não é, não é, cara. Que isso? Já soltei, meu. Foi sem querer. Eu tô parado com ele. Eu tô parado com ele. Fica parado. Fica parado. Extremamente parado. Eu tô ouvindo a... Não, tô parado. Não tô parado, pessoal. Fala aí. Cara, não, você tá andando. Fala sério, Ed. Fala sério aí. Ali, cara, você tá dando volta. Tô brincando. Fudeu, foi, foi. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, vai, Rodrigo. Uau! 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 Eu já sabe aí mais ou menos pra onde que os outros estão, né? Ah, eu não quero perder. Eu quero ganhar a 3 seguida. Aí eu fico felizinho. Fico felizinho. Tu vai rodar a mesa. Fala, boca. Onde será que o Leo está? Ô, Rodrigo. Não, não fala. Você explodir a cabeça de Einstein e você descobre onde é que ele tá. Opa. Vou lá no túmulo dele, então, vou. É, você ganha um Black Boy já automaticamente. Infinito. Infinito? É, tipo isso. Imagina um Black Boy infinito, cara. Deve ser muito foda. Porra, onde é que tá essa puta? Quer dizer, esse amiguinho do Rodrigo. Outro dia eu tava jogando o MW2, aí o maluco veio... Como é que é fácil pra você contar aqui? O maluco me mandou uma mensagem perguntando se eu queria hack de UAV. Nossa, é, cara. Aí eu não respondi nada, né? Ele botou lá, aí tipo, toda partida que eu tava com UAV infinito. Como se fosse um private match com o radar ligado. Cadê esse Léo, velho? Cadê esse Rodrigo? O cara me mandou uma mensagem aqui perguntando se eu gostaria... Não, se eu gostaria não. Ele falou que... Peraí. Cadê o Léo, velho? Ele não tá no mapa não, mano. Onde é que se enfiou, cara? Aí o cara falou que eu ia ganhar Prestige 15 com o Hacker no MW2 e no Black Ops. Prestige 15? Mas isso não aconteceu. Prestige 11. 15, caramba. Ano? MW2. Gente, ô, para de falar de hack aí que senão eu vou ser negativo. Ô, gente, você botou tempo, cara. Ah, gente, você não tirou tempo, cara. Eu não, velho. Ah, e agora? Eu falei que eu tava esquecendo de alguma coisa. Ah, esse Jim, cara. Tá, eu tenho que achar o Léo urgentemente. Cara, eu não acredito que nem... Ai, que idiota. Ô, Tau, tô muito foda, cara. Cara, os dois já passaram pelo inimigo umas três vezes. Eu não tô brincando. Sério? Porra. NÃO! Acabou. Ô, Jim. Ajudou muito. Rodrigo tinha chato ali, ele mesmo. Acabou o vídeo pra gente, eu dou três minutos. Ah, só eu que não matei ninguém. Mas, velho. Ah, velho. Peto, deixa eu falar, ô, caralho. Não, tô zonando, eu amo vocês. E, tipo, a gente vai fazer parte dois aí, tá? Parte três, parte quatro. Porque esse jogo aí foi muito maneiro, acho. Foi um dos melhores aí que... Sei lá. A gente inventou pra série. E a gente vai tá fazendo várias partes aí, o máximo que a gente conseguir. E é isso aí. Falou, galera. Falou. Beijos.